Há mais de um ano, os estabelecimentos comerciais varejistas, incluindo shoppings, bares, restaurantes, conveniências, têm sentido os efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus. Amargam prejuízos financeiros, tiveram que dispensar pessoal, alguns não resistiram à crise e fecharam as portas. Quem se mantém tenta sobreviver respeitando as regras impostas. O deputado Nilson Berlanda tem defendido a ampliação do horário de funcionamento, aumento no limite de clientes no interior dessas empresas, para que possam ter maior fluxo financeiro e se recuperar desse período ruim. O parlamentar defende ainda que o governo possa parcelar dívidas do varejo com instituições públicas. Fizemos agora alguns requerimentos solicitando à Celesc o parcelamento da energia elétrica, o parcelamento e adiamento do pagamento da água. O parcelamento do ICMS de todos nós comerciantes em Santa Catarina, tendo em vista o grande problema que atravessamos.